Senhor Presidente, nobres vereadores e vereadoras, todos que nos assistem e nos ouvem, muito boa tarde. Eu inicio a minha fala aqui, em primeiro lugar, parabenizando o nosso astronauta por mais uma edição do Arraiá Aéreo, que foi um sucesso na nossa cidade. Um Arraiá que está trazendo pessoas de todas as cidades do interior, pessoas de todas as cidades do Brasil, aliás, é um evento nacional. E é o que nós precisamos batalhar para que isso seja visto realmente, o Arraiá Aéreos de Bauru, do nosso astronauta Marcos Pontes, que seja visto mesmo como um evento nacional. Fica aqui meus parabéns. E meus parabéns também ao nosso querido vereador Dr. Segala pela propositura da moção de aplauso, vereador. Parabéns. Muito justa e em melhor momento a moção de aplauso aos guerreiros, à Esquadrilha da Fumaça, e também ao piloto bauruense da Esquadrilha da Fumaça. Meus parabéns pela propositura. Há tempos atrás nós iniciamos algumas discussões aqui nesta casa e contamos com a presença de algumas secretarias e envolvidos na situação da Praça do Skate, o qual na época até é provocada pelo vereador Roger Barude. E demos sequência, no início, através da Comissão de Esportes, demos sequência nas tratativas, porque os próprios skatistas estavam sofrendo uma discriminação por conta de vândalos que estavam no local e não tinha nada a ver com os skatistas. E nós pensávamos ali uma forma de poder agregar mais pessoas, inclusive família, para participar daquele local. Muitas ideias foram colocadas e, a curto prazo, já foram feitas e executadas algumas ações, inclusive uma das ações, nós contamos com o apoio e também ideia de trazer ao local da Secretaria de Desenvolvimento, a qual nós temos dois representantes hoje na casa, Marina e Rafael, muito obrigado. Sempre muito presente, é uma secretaria sempre muito presente nas ações da nossa cidade. Foi importantíssimo a intervenção da Secretaria de Desenvolvimento, trazendo a ideia da economia, da Feira de Economia Criativa. E também um agradecimento muito especial à Sagra, até mesmo na pessoa do Rafael, que esteve lá presente, ajudando na elaboração e a união da feira normal, da feira comum com a Feira de Economia Criativa. Então, foi uma ação que já trouxe resultado, mesmo sendo a primeira vez que foi colocada na praça, ao lado da Praça do Skatista, ela agora só tende a crescer e só tende a melhorar. Já foi dado o passo inicial nesta sexta-feira e ficou programado para que todas as sextas-feiras, a partir das 15h30, aconteça este evento tão grandioso para a cidade, que vai dar ali a opção das pessoas no seu final de tarde. A gente sabe que é sexta-feira, o pessoal já sai do serviço, já sai do trabalho, pronto para relaxar um pouco e aguardar o final de semana. Está aí uma boa oportunidade de ir lá e participar dessa feira. Também agradeço a Secretaria de Esportes, que vem acompanhando todas as nossas reuniões, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Obras, todas essas secretarias que eu estou citando estão envolvidas nesse projeto tão importante ali para melhorar a situação da praça. E agora fica o pedido aqui também, que é um pedido, acredito que é assinado por várias mãos já, nós precisamos da melhoria dos banheiros daquela praça. E isso, a Prefeitura, ela deve sair à frente e fazer essa melhoria tão esperada, porque agora as coisas estão caminhando de uma forma mais coerente, de uma forma mais organizada. Nós percebemos uma melhoria muito grande naquela região, onde antigamente se via nas madrugadas cascos, cascos de cerveja, de garrafas de cerveja, bitucas de cigarros, bitucas de maconha, drogas afins. Hoje não, hoje já não se encontra mais isso. Hoje já está muito mais organizado e muito mais seguro para que a população possa fazer parte ali daquele evento. Deixar também, assim como fez o vereador Meira, também elogiar o trabalho aqui do deputado federal Ricardo Izar e trazer já duas ótimas novidades. Um trator para a Sagra, conquistamos agora há pouco, eu, vereador Marquinhos Souza, mais um trator para a Secretaria de Agricultura e uma notícia muito importante, a qual a classe que cuida dos animais, aquelas pessoas que são envolvidas com a causa animal, eles já estão por dentro, mas a grande população ainda não sabe, que é o castramóvel, que foi tanto falado ano passado, hoje ele é uma realidade, ele já saiu, já foi pago para três cidades a primeiro momento, Bauru, Piratininga e Promissão. Ou seja, um grande avanço para o controle populacional dos animais. Em breve, teremos notícias, fiz até um pedido, através de um artigo 18 da Secretaria de Saúde, para nos informar em que situação que está esse processo, esse projeto do castramóvel e também a questão da licitação. Porque algo me preocupa nesse ponto, Bauru optou por um projeto diferente, um projeto mais arrojado, e vai ter que colocar ainda uma contrapartida nesse projeto. Então, nós vamos torcer para que esse projeto seja destacado mesmo e que seja melhor que nas outras cidades da nossa região. muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.